Quando a gente fala de vendas, a gente sempre tem que pensar que a gente não está simplesmente apresentando um produto ou um serviço. Meus queridos, amados vendedores, não façam simplesmente uma apresentação de vendas. Uma venda, ela tem uma interação diferente do que simplesmente falar sobre um produto ou serviço. Isso aí você já sabe, eu venho falando aqui há muito tempo. Só que, como que você começa uma venda? Uma venda é uma conversa, mas é uma conversa de vendas. Uma venda não é simplesmente, ah, eu queria ver o caderno. Excelente, ó, o caderno ele é vermelho, ele tem não sei quantas páginas, ele tem um tamanho XYZ, bababá, bababá, e o preço é tanto. Isso não é uma venda, mas isso aqui é uma apresentação de um produto. É diferente, tá? É diferente. Como que é uma venda? Uma venda, a primeira coisa que a pessoa quer, se ela for comprar de você, ela quer resolver alguma coisa, alguma necessidade, ou ela quer realizar um desejo, alguma coisa. No caso de um caderno, provavelmente ela quer resolver uma necessidade, necessidade de escrever. Você vai ter uma conversa de vendas. O que é uma conversa de vendas? O que é uma conversa? Uma conversa é um diálogo. Uma conversa, a pessoa fala uma coisa, a pessoa fala, responde. Então, um diálogo pressupõe, inicialmente, duas coisas. Quantas coisas? Duas coisas. Primeira coisa é você fazer perguntas. Nem que seja uma pergunta. Para você tirar daquela pessoa a real necessidade dela. Porque, às vezes, ela chega na sua loja, na sua clínica, na sua fábrica, no seu escritório, na sua escola, para comprar um produto que ela acha que é a solução para o desafio que ela está enfrentando. Ou a solução para o desejo que ela tem, ok? Então, ela acha que é. Ela estudou, e acha. Só que ela não entende disso. Então, por todas as contas, a solução para o negócio dela, talvez seja para o desafio dela, seja uma outra coisa. Se você não perguntar para ela, mas me fala uma coisa. É legal se você quer o caderno, mas só para eu entender se é o caderno mesmo, se é realmente o caderno que você precisa, você está procurando um caderno para fazer exatamente o quê? Essa pergunta é uma pergunta linda, mágica matadora. Ah, eu quero fazer, vim comprar, quero fazer um pino de diamante. Eu falo muito de pino de diamante porque eu não entendo direito de procedimentos estéticos, que é a última vez que eu fiz limpeza de pele, eu tinha 17 anos. Então, eu gravei um produto ou um serviço e eu repito sempre ele, para eu não errar. Eu entendo um pouquinho, sim, que agora eu estou no meio de clínica de estética, né? A gente tem clínica de estética, mas mesmo assim eu não entendo muito, não, que eu cuido mais da gestão. Bom, então vamos lá. Então, olha só, você sempre vai perguntar, eu quero fazer um pino de diamante. Excelente. Ah, eu queria saber o preço. Quanto que é o pino de diamante? Excelente. Mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Me fala por que você quer um pino de diamante, até para eu entender se é isso mesmo que você precisa. Me fala um pouquinho, essa pergunta é linda, essa pergunta é maravilhosa. Ah, eu quero fazer um curso de inglês e eu queria saber o preço. Quanto é que está o curso de vocês? Excelente, fazer um curso de inglês, ótimo. O inglês realmente vai mudar muito a tua empregabilidade, a sua capacidade de conhecer o mundo. Mas me fala o seguinte, por que você está, só para eu entender até para qual dos produtos que a gente tem aqui que você realmente precisa. Você vai procurar um curso de inglês por quê? Me fala um pouquinho sobre isso. Simples assim. Ah, eu quero ver esse vestido. Quanto que é o vestido? Olha, bacana. O vestido, eu vou te falar o preço, mas me fala só uma coisa. Você está procurando o vestido para que ocasião? Porque a gente pode compor um look, alguma coisa. O tempo todo é isso, ok? O tempo todo é isso. O tempo todo é isso. Legenda Adriana Zanotto